E as dores neuropáticas, elas são caracterizadas basicamente por três sinais. Primeiro, uma dor onde a gente tem uma dor não proporcional ao grau de estimulação. Esses pacientes geralmente têm alodínia, hiperalgesia, alterações de sensibilidade. Além disso, a gente tem uma dor onde a gente não encontra causa aparente, porque é uma dor do nervo. Então a gente vai perceber que nesses pacientes aqui, a gente não vai encontrar a causa. Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França. E aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. A gente vai avaliar sempre um diagnóstico por exclusão. Vamos olhar a musculatura, vamos olhar a ATM, dores na cabeça, dores dentais, e são dores que possam mimetizar uma dor neuropática. E o terceiro caso, geralmente a característica, a qualidade dessa dor, é uma dor em queimação, ardência, choque ou formigamento, que tem uma qualidade de dor um pouco diferente, certo? Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.